Música Todos meus sentidos Nunca me fizeram não, baby Esse mal é perigoso Resgoso Do jeito que todas as bolas Que vai chover ao meio Na cama tu me arranhas E solto e põe a ordem Faz mais, baby, faz mais Que eu já estou a sentir Vai, vai, baby, vai, vai Deixa-me lucutir Eu vou passar pra ele Você vai passar pra ele Vou te dar, vou te dar Vou te dar, vou te dar Vou te dar Bên fio Bên fio E solto e põe a ordem Não sei Vai, vai, baby, vai, vai É que eu fio, fio Passamos assim ao par número 14 14